Assim como você, eu também tinha dificuldade de achar o par de óculos perfeito. Algo que estivesse na moda, mas que também fosse confortável no meu rosto. Porque o óculos acaba se tornando parte de quem você é. A sua identidade. Aqui na Mango Optic, nós escolhemos óculos que são duráveis e confortáveis. E sempre na moda.